Cortes da live, não teve introdução Dois irmãos decidem abrir aquele sitezinho azul e ficam em sexto lugar das coisas mais patéticas que eu já vi Falando sobre as pessoas mais estranhas da internet Dois irmãos decidem abrir aquele sitezinho azul e ficam em sexto lugar das coisas mais patéticas que eu já vi Sim, em sexto lugar, se é que você me entende Eu me lembro de quando eu fazia vídeos falando sobre as pessoas mais estranhas da internet E nem imaginava que alguém iria superar os indivíduos apresentados Meu nome é Diana Cristina de Medeiros Mas cara, esses dois gêmeos aqui batem qualquer limite de bizarris que você já viu Não me entenda errado, a gente tá em 2023, você pode ser quem você quiser Eu não tenho problema nenhum com isso Já existe até a Gaberhood, cara Ah, isso daí eu vim em algum lugar O real problema aqui é que esses cabras são irmãos de sangue Não só irmãos, eles são gêmeos Mas vamos lá, deixa eu dar um contexto aqui pra vocês Os Island, ou Island, sei lá, Island Boys, ou Garotos da Ilha, traduzindo por português São irmãos gêmeos que se tornaram virais no TikTok por causa deste vídeo aqui Eu sei que você já sofreu o suficiente com esses dois infectados com cordyceps crescendo em suas cabeças como instalador Porém, eu vou traduzir o que eles estão cantando pra aumentar ainda mais o seu sofrimento assistindo a esse vídeo Porque eu sou um garoto da ilha Eu tenho tentado fazer isso Eu sou um garoto da ilha Ei Eu sou apenas o menino da ilha Eu tenho um vinho kiwi Mano quer manter essa gun Eu fico apenas sentado ao sol Eu estou apenas fora gazinho Eu sou como a piscina onde eu estou ficando Eu sou um garoto da ilha De alguma forma muito bizarra e sem sentido Isso aqui estourou muito no TikTok, né Talvez porque era no TikTok Talvez pelo meme Mas também porque tem idiota lá que aprecia esse tipo de música Eles também lançaram alguns singles como 990 e Smoke E de acordo com os sites lá, eles lucraram 500 mil dólares com isso Apesar de toda essa suposta fama Eles são vaiados aonde quer que cheguem E são provavelmente uma das celebridades mais odiadas dos Estados Unidos O Instagram deles tem bastante seguidores também E pelo visto esses caras nunca ficaram longe de polêmicas E já foram até mesmo presos E por conta disso decidiram mergulhar de cabeça na música Mas cara, acho que você já observou o padrão Eles são jovens Explodem do nada Não sabem como administrar seu dinheiro Começam a ostentar por aí como se fossem grandes artistas E é óbvio que eles são lentamente esquecidos com o tempo Porque na moral, quem se importa com os cabeça de fungo? O real problema aqui É que esses caras vêm fazendo de tudo Para se tornarem relevantes novamente E quando eu falo de tudo É porque é de tudo mesmo A gente acabou de ver o vídeo aí O último vídeo sobre os memes sombrios Sobre o Carlinhos no final E ele bota isso Caraca, mano Até quando eles faziam sucesso Não tinham medo de serem dois palhaços Em que todo mundo atirava tomates e riam deles O que importava era a suposta fama Falem bem ou falem mal, né? Mas o que eles não imaginavam É o quão pouco tudo isso duraria Porque, sabe, sempre que vem uns maluquinhos assim Chamando atenção Eles sempre ficam um tempinho pequeno ali na mídia Mas os garotos da ilha Foram esquecidos realmente muito rápido Porém, pelo visto Essa mini atenção que as pessoas recebem de fama É a coisa mais viciante que existe em todo o universo E depois disso As pessoas fazem de tudo Para voltar a ter aquele estímulo de dopamina De ver os seguidores do Instagram Crescendo rapidamente sem parar Então, para continuar tendo esses estímulos Eles queriam entrar no boxing E, sério, que pena que isso não aconteceu Eles tentaram brigar com outros influenciadores Como o Jake Powell e o Logan Powell E fizeram um tretinho em podcast Porque o cara deu um conselho para eles E eles ficaram bolados E levantaram falando que eram perigosos Nossa, olha só Eles deram uma de Chamuel então, né? Chamuel da gringa Só que em dose dupla Que coisa horrorosa Não, não, não Esse é um podcast Eu estava dando um bom advogado, mano Eu concordo com isso Mas nada disso serviu para o inevitável decaimento Que eles teriam poucos meses depois Mas é claro Depois de anos no limbo do GTA Os garotos da ilha tiveram uma última ideia Para voltarem ao centro das atenções de novo Uma coisa pela qual absolutamente ninguém esperava Em sexto lugar Eu estou falando assim para tentar dibrar o algoritmo Mas você como ser humano pensante Já deve ter entendido que os irmãozinhos, né? Já entendi, infelizmente Estão fazendo coisinhas na internet Que não devem ser nada legais Novamente Eu não dou a mínima se eles são gays Na verdade, ninguém liga Faz o que você quiser Mas todo mundo sabe que eles estão fazendo isso Como uma forma desesperada De voltar ao centro das atenções Isso aqui não é exagero, cara Como esperado, eles voltaram a serem Como esperado, eles voltaram a serem O centro das atenções por causa disso É, cara, é nojento O que as pessoas fazem por fama É inacreditável, na verdade E aqui eles postaram uma foto com muita grana E com a legenda Deixando a mamãe orgulhosa Com certeza ela deve estar muito orgulhosa Do que vocês estão fazendo na internet E eu não quero nem imaginar O que a alma totalmente corrompida Que assinar o Olifã deles vai ver, né? Imagina só Que tipo de conteúdo que tem lá E é claro, isso já causou muita polêmica E um dos irmãos vem a público Pra se pronunciar Eu gosto de homem E é o que é Eu sou topo E é o que é Eu sou topo E eu sou topo Eu nunca sou topo Entendeu o que eu estou dizendo? Eu gosto disso, por real Você tem que me suportar porque você me sentiu Eu gosto de homem E isso é o que é Eu sou topo Mas eu sou topo no final do dia Isso é o que está acontecendo Aparentemente alguém gosta de um baseball bat Cara Com relação a ele gostar de um homem Isso daí Como eu já falei também Não estou nem aí Mas agora você ficar em sexto lugar Com teu irmão O porém É que em momento algum Ele comentou Sobre o seu irmão de sangue Ele só falou que gosta de homem E como eu havia comentado Ninguém liga Pode fazer o que você quiser Mas cara Esse é um nível Completamente diferente E tudo isso está sendo feito Para chamar atenção O que é pior ainda A cada semana que passa Eles estão lentamente Aumentando o nível Das entre aspas Interações entre irmãos Então o que começou Com bitoquinhas Pode terminar com eles Imitando tudo Que o Carlinhos Queria fazer Mas diferente do Carlinhos Eles irão fazer de verdade Não são só pensamentos impuros Agora fala sério Quão degenerado você tem que ser Para assinar um negócio assim Todo mundo sabe Que tem doente Que até pesquisa Por conteúdos assim Mas fala sério O que uma pessoa Tem que ter na cabeça E quando as pessoas Me perguntam Como eu consigo Ter tanto assunto Para falar nesse canal Eu vos respondo Que enquanto houver Idiotas no mundo O canal do JJ Sempre vai funcionar E olha só o bot twist Sempre vão haver Idiotas no mundo E é impressionante A lista que eu tenho De vídeos nesse estilo Pode significar Que eu sou mais idiota ainda Mas a questão é que A internet é maravilhosa Porque patetas Sempre existiram Mas ela Os mostrou mais ainda Então para fechar Com chave de ouro Se você for forte o suficiente Vai aguentar ouvir Mais um trecho da letra Dos garotos da ilha Olha só Eu estou tentando Sair com um todo maior Eu sou um garoto da Flórida Fica muito Tropical Eu sou como eu sou utópico Eu sou um garoto da ilha Eu coloquei meu colete sim Gang 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 Balançar Ei Enfim Ninguém sabe onde isso aqui vai dar A qualquer novidade Eu vou estar atualizando aqui para vocês Não se esquece do like Se inscreva aqui no canal Não custa nada Se você não gostar do conteúdo Você pode se desescrever Se você não aguentar ver Essas nojeiras todo dia Você tem a opção de tirar Seu botão de subscrever Então É nóis Que final zoado é esse mano Bom gente Tá aí Esse daí foi o JJ Mais um vídeo dele Deixa o like aqui E mano Rapidinho Não saiam daí Que eu vou pegar um negócio para vocês Para poder dar contexto No que eu vou falar Rapidinho Duas horas depois Voltei Voltei Só para lá Para terminar Para dar um contexto No que eu Eu quero falar para vocês Né Esses garotos Eles meio que seguiram Uma parada Deixa eu só botar aqui agora Aqui na tela maior Pera aí Aqui Né Eu acho que ele Assim Tudo bem né Esse livro aqui Ele é Do nosso país Né Enfim Né É isso mesmo Não Na verdade não Na verdade foi traduzido Né Tô falando besteira Eu ainda tô lendo ele Mas esse livro aqui As 48 leis do poder Né Eu acho Muito provavelmente Mas eu acho Provavelmente que Mano Eu acho que eles pegaram Uma dessas leis aqui Porque tem uma das leis Que meio que ensina Para você chamar atenção Seja como for Então assim Cara Muito provavelmente Esses caras pegaram Outras desse livro Realmente Então eu vou chamar atenção Cara Eu tô lendo esse livro Eu tô achando ele interessante Mas é um livro Meio que Se você for um cabeça fraca Você vai levar isso daqui Meio que Ao pé da letra E fazer tudo errado Tá ligado Na minha opinião Eu acho que A proposta do livro Não é bem exatamente O que ele tá dizendo Né Mas enfim Eu ainda tenho que ler Eu ainda tô Parando essa parte aqui Eu acho que eu li 50 páginas até agora Né É um livro interessante Mas se você for cabeça fraca Eu acho que eu Não recomendo pra você ler não Tá ligado Porque muito provavelmente Esses caras Lerem esse livro E chegaram nessa lei E faça tudo O que tiver que fazer Pra chamar atenção Se esteja sempre Nos holofotes Alguma coisa do tipo Que tem aqui Numa das leis E eu olhei isso aqui Eu fiquei Mano Agora eu entendi Por que que tem Muito artista Tem muito ator Tem muita gente Que fica na mídia Famosa E do nada Tá fazendo alguma merda Pra quê? Pra chamar atenção Batata Olha esses caras Tá ligado? Os caras Estouraram com uma coisa Imbecil Com uma coisa idiota Aí Começaram a perder Pra continuar Com o dinheirama Que tava ganhando O que que eles fizeram? Começaram a fazer Treta Opa A treta já não funcionou Vamos fazer o que? E vão ficar em sexto lugar Tá ligado? Ah cara Na moral mano Olha eu vou te contar É muito provavelmente Que esses caras Pegaram o texto desse livro E interpretaram Da forma literal E fizeram o que fizeram Enfim É Bom Como eu falei pra vocês O link vai tá aí na descrição Tá bom? Daqui a pouco Corte desse vídeo Não daqui a pouco Mas o corte desse vídeo Tá indo pro YouTube também Se quiserem mais vídeos do JJ Deixem nos comentários Pra a gente poder ver juntos Tá? E cara É isso mano Não tem muito o que falar Mas não cara O que tem de gente burra Imbecil Pateta De fato Nesse planeta Realmente é Margem pra conteúdo Infinito Né? Em qualquer canal Até eu se eu quiser pegar Encompilado de pessoas Fazendo uma idiotice Eu acho que Sei lá Eu consigo Sei lá Mas é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Meu Deus do céu Aleixão É isso gente O metal poderoso Que vai te abar no mar A barulha Consciuto para o ele Com os reis E com sua espada Eles não vão escapar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho